Música Começando o Bande Gourmet, meus caros amigos queridos, simpáticos e sinceros, olha só, última sexta-feira, sexta-feira é dia de birita, é dia de você ir lá já chamar neguinha já dançar com ela, nessa semana a produzir, vamos ensinar uma receita de picanha para o seu final de semana, uma picanha deliciosa, simpática, suculenta, gostosa, tem dois filhés aqui, será que eu frito os dois? Mica, frito os dois? Luiz, frito os dois? Será? Ah, sei, sei não, sei não, tô, tô, sei, tô meio assim, acordei meio assim, ó, essa picanha deliciosa, sensacional e nós vamos ter uma batidinha que se chama delícia de pêssego com catuaba, Aô, catuaba! E também com champanhe que vai assim, espumar o seu relacionamento, final de semana, já tá preparando aquele banho de espuma pra você tomar, né? É, você tá pensando, alguém faz milagre? Ninguém faz milagre, então o Gabriel Aleixo também não faz, eu ensino você a cozinhar, agora também tem que dar um trato na lata, né dona Maria? Hã? Passar aquela pozinho, batonzinho, perfume, desodorante, hã? Final de semana chegando aí e vamos, chega de conversa, vamos pra receita aí, receita na tela. Picanha do coração pulando, nossa, quanto amor, dois filés de picanha, um dente de alho, duas colheres de sopa de vinheta pro molho, uma colher de sopa de cebola, um dente de alho, mostarda em pó, três colheres de mostarda, vinagre balsâmico, mel, creme de leite e louro. Pimenta vermelha, duas colheres de azeite, aí tem mais coisa aí. Aê garoto, deu certo. Nós vamos fazer o seguinte, pega aqui a nossa panelinha, pá, ela vem e ela já vai começar a aquecer. Nesse meio tempo, nós vamos pegar a tigela, ó, eu vou pegar dois filés de picanha, vou tentar fritar os dois, tá? Hoje eu tô bonzinho, vai. Olha, ó, o interessante da picanha, deixa eu só mostrar pra vocês, a semana passada, acho que eu mostrei uma picanha, eu mostrei como é que você deveria cortar a picanha. Analise essa picanha comigo, olha aqui, por cima, por aqui, olha só. Que picanha bonita, mas o interessante dela é que ela tem esses pontinhos brancos aqui no meio da carne. Esses pontinhos brancos chamam-se gordura lardeada, né, ela é lardeada de gordura. Logo, ela tem essas gorduras no meio da fibra da carne, isso significa o quê? Que o boi tava pra morrer de infarto, né? Eu também, ó, 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 ó o tamanho dessa capa de gordura. Isso aqui significa que a sua picanha vai estar muito macia e ela tem muito mais sabor. Então, quando você for procurar uma picanha, nada de boi light. Tem que ser boi com bastante gordura lardeada, com uma capa de gordura bem firmeza. Coloca um pouquinho de azeite, um pouquinho de vinho tinto, salzinho e um pouco de alho. É uma picanha simples, mas esse tempero aqui, inclusive, você pode fazê-lo aí na churrasqueira se você quiser, não tem problema. Vai ficar muito bom, muito feliz, muito contente. Pega os dentes de alho, nossa, era só pra dar uma amassadinha. Amassei demais, mas não tem problema. Pega o dente de alho, joga aqui, põe tudo junto pra temperar. Mais uma, ó. Nossa, achei essa fórmula aqui excelente. Vamos lá de novo? Paffa, ó. Muita elegância aqui, Gabriel Arlete, picando as coisas. Joga tudo aqui dentro da sua picanha com o alho, o vinho e o sal. A nossa panela já está espumando, a panela já está espumando assim, fervendo, né? Você coloca um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite. Aliás, esse azeite aqui já foi pro brejo, né? E aí, você vai grelhar a sua picanha em alta temperatura. Então, passa ela aqui no alho e tal. E... Aê, garoto! Alta temperatura, eu vou fritar uma... Opa! Eita! Eu vou fritar uma picanha de cada vez. Por quê? Se eu colocar as duas e a temperatura da panela baixar demais, essa picanha vai acabar ficando com uma casca. Sem a casquinha. Vai ficar cozida. Vai juntar um monte de água e não vai ficar um negócio maneiro, legal, bacana. Ela é simpática. Então, grelho uma, depois eu grelho a outra. Eu vou grelhar, gente. Fiquem calmos. Eu vou grelhar. Vai ser duas picanhas hoje pra nós. Nós vamos comer aqui até o zóio fazer bico. Ó! Colocou aqui a picanha, virou ela dos dois lados. Agora nós vamos fazer o molho. O molho é bem simples. Você vai pegar uma outra tigela. E nós vamos misturar pra fazer esse molho. O vinagre balsâmico. O azeite. O vinagre balsâmico. Azeite. Um pouquinho de vinho. Um pouquinho de mel. Vinagre balsâmico, azeite e mel já forma aquela combinação clássica. Então, ó. Mel. Um pouquinho de mel. Azeite. Bastante azeite aqui pra você. E a nossa picanha vai soltando esses gases maravilhosos, esse cheiro delicioso. Ah, tá aqui. Pegador pra virar ela. Eu gosto da picanha ultra, super, mega, master, blaster, mal passada. Deixa eu tampá-la aqui. Pra que ela não solte esse negócio aqui. Eu não consigo nem falar direito. Coloquei o azeite, o mel. Vamos entrar com um pouquinho de cebola. Esse é um molho feito a frio. Então, ele é um molho que você pode utilizar no seu churrasco. Gabriel, posso passar esse molho no liquidificador? Olha, não tem problema não. Se você passar ele no liquidificador, o interessante é que você vai jogando o azeite aos pouquinhos. Tof, 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 tof. Assim ele vai ficar bem gostoso, bem saboroso e vai ficar bem mais uniforme, tá gente? Se você quiser fazê-lo no liquidificador, ele fica... a diferença é essa. Ele vai ficar uniforme. Se você fizer ele assim, ele vai ficar com os pedacinhos de cebola, os pedacinhos de pimenta. Vamos colocar um pouquinho aqui, ó, louro, pimenta, pimentinha do reino, uma folhinha de louro. Quem sabe eu vou te salvar, não era pra você se apaixonar. Ah, nossa, é muita pimenta, gente. Nossa, eu vou acabar matando aqui de tanta pimenta. Vou colocar só um pouquinho de pimenta, tá gente? Porque também eu não gosto demais não. Tira pra cá esse resto. Vamos pro intervalo rapidinho. No próximo bloco nós vamos voltar pra finalizar essa deliciosa picanha coração pulando e fazer uma receita de delícia de pêssego. Uma batidinha com catuaba. Não sai daí.